Salve rapaziada, chamei o Mu hoje pra gente fazer um desafio aqui e vai funcionar da seguinte maneira Basicamente a gente vai montar duas seleções brasileiras, só que quem vai decidir o time é a Roleta Tá preparado, amor? Tô preparado, velho, tô preparado Vamos ver o que vai dar, mas antes queria dar um recado pra vocês, a gente tá aqui em Londres Porque a EA Sports trouxe a gente pra cá pra gente poder gravar conteúdo pra vocês antecipado aí da Copa do Mundo Então, beijão pra EA, mano É nóis, tamo junto Então o que a gente vai fazer, a Roleta vai escolher o nosso time A gente vai ter que montar duas seleções brasileiras diferentes, né? A gente vai simular pra ver qual delas vai mais longe da Copa do Mundo, né? É isso, é isso Cara, vou deixar você começando então com a Roleta de atacante, velho Então vamos lá Temos Pombo Firmino, Cunha, Pedro e Gabigol, tá? Bora Vamos lá, primeiro Quem vai cair no time? Bora, Roletinha, me ajuda, hein? Ai, ai, ai Firmino Na verdade, qualquer um desses tá bom, né? Ah não, a não ser o Pedro e o Gabigol, que são os mais fracos em overall No Fifa, né? No Fifa É, em classificação geral acho o Firmino foi uma boa Boa, boa Manda pra mim Vai Bora, um, dois, três e... Vamos ver quem vai cair pra mim Então, no meu time da Seleção Brasileira O atacante vai ser... O Pombo Pô, eu preferi o Pombo, hein? Vou parar A briga vai ser legal, galera Porque a gente vai poder fazer, tipo assim As diferenças das seleções mesmo Exato Fica aí igual, daí tem que girar de novo, tá? Só pra deixar bem claro A gente não pode ter os mesmos jogadores na Seleção Sim, não pode ter o mesmo, perfeito Agora temos aqui, ponta às esquerdas Vini Jr., Neymar, Cebolinha e Martinelli Quer começar? Cara, você começou a anterior, eu começo essa Vai vir o Ney, tá? Será? Já pode começar a chorar, irmão Será? É ele, eu sou predestinado a ter ele no meu time Vai nada, vai nada Olha lá, olha lá Vai girar Olha lá, olha lá Cebolinha, quer ver? Olha lá, pega o Cebolinha Não Pô, legal, pra diversificar, mudar, pô Ah, mas ele é muito ruim, velho Não, mas pra mudar um pouco Ah, não, cara O pessoal só vê Vini Jr., Ney Cebolinha é uma boa Tá bom, beleza Ó, eu já não posso pegar o Cebolinha Já deu bom pra mim Já deu bom, é Só tem os melhores aí Martinelli, Ney ou Vini Você vai pegar o Vini ainda, quer ver? Não, não tem o Ney Tô sentindo que você vai pegar o Vini Mano, acho que vai vir o Ney Não Vini, falei que tá sentindo, né? Tá bom, tá bom Tá bom demais, cara Tá bom demais Agora a gente tem a galera da ponta à direita Rafinha, do Barcelona, tá? Eu botei o nome errado Gabriel Jesus, Antony, Rodrigo, Everton Ribeiro e Edenilson, do Inter Tá? Começar aqui, mano Cara, tem essa pedra aí, né? Esse é o Edenilson aí, mano Tem esse Edenilson aí Esse é pra você, tá? Só falando Não, 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 esquece, cara Não, não, não Tô falando que a roleta é tua É, é pra mim, é pra mim Aí, ó Antony, tá bom demais Não, é Vamos esperar outra roleta pra falar, né? Vamos ver, né? Vamos rodar? Bora, bora, bora Senhoras e senhores Quem vem pra nós Só não vem o Edenilson, só não vem o Edenilson, só não vem o Edenilson Só não vem o Edenilson Só não vem o Edenilson É Rodrigo Tá bom Eu acho o Rodrigo melhor que o Antony, velho Você acha? Eu acho, eu acho que sim Eu acho os dois bons, mas não sei, cara Não sei quem é o outro Eu acho que o Antony tá melhor, hein? Tá bom Ó, meio campo ofensivo Vocês notem que o Neymar voltou Que é o Neymar, né, cara? Então a gente tem que ter a chance de tentar atirar ele de novo É Agora é o seguinte, velho Como você foi na última, essa aí é a minha, tá? Então tá Cara, é uma chance grande de atirar o Neymar pro meu time, velho Todos são bons aí, cara Todos são bons Acho o pontinho é o que mais... É o piorzinho dos três É o piorzinho, né? Vamos, Ney Vamos, Ney Vamos, Ney Ah, velho Que isso, cara Vamos paquetar o Neymar pra mim Cara, vamos lá, hein? Vamos lá, hein, velho Vou torcer pra ir o paquetar pra você, velho Não, vai vir o Ney, cara Não vai, não é possível Neymar, você vai escolher ele, Ney Olha lá, olha o Ney Você vai escolher ele, Ney Ai, mano Paquetar Tá bom, tá bom Cara, o Neymar não quer ser escolhido mesmo, tá ligado? Ele quer ficar de boa, quer curtir É, cansou, cansou Cansou Chegamos nos volantes Então temos Fred, Casemiro, Fabinho, Guimarães, Arthur, Gerson e Douglas Luiz Muita gente, hein? Ó, lembrando que são dois pra cada, né? Dois pra cada, dois pra cada Pra puxar o time de volante Tá, você começa um, passa um, depois a gente vai Beleza, a gente faz alternado, então Bora lá, primeiro Cara, todos os nomes são legais aí, hein? São É Sabe que o Casemiro é o melhor É, ó, é o primeiro Ó, Fabinho Muito bom Muito bom Gostei, gostei Confesso, tô feliz Bora lá, pode abordar? Agora é o meu, hein? É o teu, é Bora, vamos ver Já não tem mais Fabinho Já não tem mais Fabinho, hein? Ahhhh 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 Ah, não Nossa, esse é muito fraco, velho Tá, o outro pode compensar Só falta você tirar o Casemiro agora Agora me pegou, velho Mano, se eu tirar o Casemiro O Exo já é meu, tá ligado? Vamos dar uma olhada Senhoras e senhores Agora Ah, não Boa Vou ter que rodar de novo Vou ter que rodar de novo Não valeu porque ele já tem o Arthur É Vamos lá, hein? E agora? Quem você vai tirar, velho? Bora, é o Casemiro Vem pro pai, pô De novo o Arthur, mano? Nossa, cara Que isso, tá? Viu? Cara, vamos refazer tudo esse negócio aí, mano Tá viciado essa roletra, irmão Pô, o Arthur é tão ruim Tá puxando o negócio, mano Tá puxando, cara Pro rosto toda hora Vai fora, Arthur Vai parar nele Douglas É, tá melhor que o meu Agora pra fechar Casemiro Vem, Casemiro 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 Vai cair Vai cair o Gerson Vai cair o Gerson Vai cair o Gerson Ah, tem que refazer, velho Bora, agora vai, irmão Agora vai, hein Vem, Gerson Vem, Casemiro Vem, Casemiro Vem, Casemiro Casemiro tá de folga, mano Ah, ele não quer trabalhar mesmo, mano Parou, cara Mano, muito mais tirar o Arthur, mano Pô, tira ele do bagulho É, é pra ter tirado Vem ali Ah, mano Que isso Vamos lá Olha o homem Viu ele Nivelou Você pegou o Fabinho Pegou o Casemiro Tá nivelado, tá ligado Foi, foi, foi Foi justo, foi justo Galera da Zaga, então Thiago Silva, Marquinhos Militão, Felipe Magalhães e Veríssimo Pra ti, então Bora, pode vir Primeiro pro Mu, então Vamos lá Vai vir ele, hein Eu vou pegar a dupla de Zaga Thiago Silva e Marquinhos Pode escrever o que eu tô falando, velho Thiago Silva, será Ó, ó, começou, hein Militão Ó, tá bom Monstro Bom, bom Bom jogador Bom jogador Pra você agora, hein, Lucas Bora, vamos lá Militão já não pode mais Devia ter tirado ele, mas tudo bem Vamos ver Bora Bora Magalhães 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 É fraquinho, tá Bora lá, mais um pro Mu, então Bora Agora somou o Thiago Silva, Marquinhos O Veríssimo é mais fraco, cara Tiago Silva Ah, moleque A zaga tá fechada, vamos Tá monstra, vamos lá Posso tirar o Marquinhos que daria um up ali, velho É, ia compensar um pouco Mas não vai, né Vai vir o Veríssimo Ai, não Ai, papai Caraca, dupla de zaga bem duvidável, hein Cara, muito fraca Magalhães e Veríssimo Muito fraca, velho Lateral direito, a gente tem o Danilo, Royal e Dani Alves Aí, cara, tudo mesmo nível É Deixa eu ir, não, eu fui primeiro na última, né Foi, é Agora você Tudo mesmo nível É, cara É o ponto fraco da seleção, né O ponto fraco da seleção, o melhorzinho é o Danilo Mas qualquer um, é, você pegou o Royal Royal Eu só não queria talvez pegar o Daniel Alves, tá ligado? Aham Vamos ver agora, hein Bora O Royal É, eu acho que o único que eu não queria é o Alves também, o Daniel Alves Pode vir o Danilo que eu tô feliz Vai vir o Danilo, cara Ah, tá aí Eu vou te falar Tá bom Jogando com ele no FIFA, no Copa do Mundo, ele tá monstro, tá? Uhum Cara, ele tá correndo muito, ele é lerdo Só que o tipo de corrida dele é aquele apelão Aquele lado, tô ligado Atrás, esquerda, a gente tem o Alexandro, Teles e Lodi Mesmo nível também Mesmo nível, esses realmente são o mesmo nível É Vá para o Mundo primeiro Tá Eu acho que eu quero... Eu quero Teles, cara Alexandro, tá bom Tá bom Tá bom É, como eu falei, é o mesmo nível, né? Vamos Bora Teles e Lodi Vem, vem Teles Lodi Vai vir Teles Teles? Teles? Tá bom Tá bom, tá bom Alex Teles Acho que o Renan Lodi Era como menor que tinha o over É Temos aqui os goleiros Alisson, Ederson, Everton e Santos Então a gente tem dois goleiros que são do Brasileirão, mano E eu peguei pra mim aqui, tá? Tá Isso é pra você, beleza Já foi o primeiro pra mim Ei 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 Ai Podia vir o Santos pra você, né, cara? Alisson, tá bom, né? Bora, mais uma Olha, o Ederson, então Já se pegou o Alisson Seria a melhor opção, né? Ei Vai vir ele, vai vir ele Bora, tamo muito bem, cara A bolinha defensiva tá braba, mano Cara E meu time ficou assim, cara Pombo centralizado Na esquerda, a cebolinha Na direita, ali, o Rodrigo No meio, o Coutinho Com a dupla de volantes Aí, o Casemiro e o Arthur O Arthur é a parte mais fraquinha do time Na esquerda, então, a gente tem o Alexandro Militão e Thiago Silva na dupla de zaga E Danilo na direita Pra fechar, Ederson no gol Um time maço, cara Foi um time bom A linha defensiva ficou muito forte Eu gostei, gostei Defensivamente Primeiro time ficou assim Firmino no ataque Vini Jr. e Anthony na ponta Paquetá, Fabinho no meio campo E Douglas Luiz Magalhães, Veríssimo Royal, Teles e o Alisson Então o Alisson tem que trabalhar muito, eu acho Vai Porque ali atrás tá fraco Tá bem fraco, né Só que no meio tá bom até No meio pra frente Agora Vamos fazer o seguinte Vamos botar no FIFA E vamos ver qual seleção vai mais longe Na Copa do Mundo Bora A minha seleção já tá pronta A gente acabou de botar aqui Então todos os jogadores que eu falei pra vocês estão aqui E o banco a gente fez da seguinte maneira A gente botou jogadores que não foi sorteado nem pra mim nem pra ele Pra ficar justo Fechou? Fechou Então vamos pra cima lá Vamos ver até onde vai a minha seleção brasileira Espero que no X Mas não sei Então primeira partida Brasil e Sérvia Bora ver que vai rolar 3x2 Anthony Vini Jr. e Vini Jr. Dois dele Mano, faz muita diferença É muito brabo Então a gente já sai na frente aqui no primeiro jogo Três pontinhos Próximo confronto contra Suécia Suíça 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 Pronto Bora Vamos lá Vai meu Brasil Ai Chateiro Mano, como velho Não pode perder pra Suíça Não pode perder pra Suíça E aí azedou no campeonato Camarões tá com dois E o último jogo é contra Camarões Imagina se você perde pra Camarões Imagina, ele louco O cara já ia terminar na primeira fase Imagina Que horrível Ai ai Vamos lá Em três contra dois pontos O Brasil tá inteirinho Tem ninguém cansado Tem que ganhar esse jogo Não, não tem desculpa pra não ganhar Tem que ganhar Não tem desculpa pra perder por 1x0 Passou 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 Vini Jr. Anthony O Hongler E quem foi o outro? Os caras começaram na frente A Bubacar Onde é que a gente patou? Nossa 81 81 Maluco Brasil por um pontinho Passou suado Passamos em segundo, cara Em segundo E agora o bagulho vai vir em pauleira Acho que vai pegar o Uruguai Não, Portugal Portugal Deixa eu ver aqui Ó, então a gente pega Portugal Marroco, Costa Rica Suíça e Uruguai Espanha já passou pelo Canadá Senegal e País de Gales Senegal passou, toma Passou Colônia já passou Da Austrália Ah, a gente não se classificou, cara É, não tem Argentina aqui, mano O que aconteceu? É, já foram Inglaterra venceu o Equador E a França e o México Então é aquela coisa que pode acontecer na Copa, tá? Portugal contra o Brasil Na vida real Pode, pode mesmo, é É o que o Euronho está esperando Acho que daí você não passa Cara Seria bem sincero Daí você não passa Tem o CR7 do outro lado A seleção deles é muito forte Não passa, velho Vamos ver, bora É agora, Brasil Simulação O Vini até tentou, mano O Vini virou Não, na verdade O Vini empatou, né? Vamos ver aqui, peraí Bruno Fernandes Bruno Fernandes abriu o placar Abriu um 2x0 Diogo fez 2 O Vini empatou, mano E aos 88 Diogo de novo Diogo Jota, velho Caralho Que isso, irmão Então minha participação na Copa Acabou nas quartas Oitavas Oitavas de finais Mano Bom Não dá pra saber Quem foi campeão Porque Foi eliminado É, eliminado Daí corta aqui o campeonato Agora vamos ver Como é que o Vini vai sair Com a seleção dele Se eu passar das oitavas Já ganha Já ganha o desafio Já ganhei Bora, vamos O meu time tá armado Richarlison Daquele jeitinho que a gente falou Mas, cara Esse esquerdo aqui Me dói o coração Vai que o cara brilha, né, mano O Vini Júnior carregou o meu time É isso Uma dessa cebolinha brilha também Primeiro jogo, então Contra a Sérvia Você venceu esse jogo, né? Vencei 3x2 3x2 Vamos lá, então Vamos ver o que o time Domuzão da seleção brasileira faz 3x1 Olha a cebolinha Cebolinha Fala dele Militão Militão Boa, tá Um doido Boa Cunha que entrou Só que, ó O Coutinho Saiu até pelo cara do Fred, mano É, o Coutinho tá bem Camarões venceu também Segundo jogo agora Contra a Suíça Vamos que vamos Nesse jogo que você empatou Em 1x1 E a gente vence por 2x1 O Militão tá carregando A seleção, pô O que é isso, cara? Já tô chegando com ódio O cara tá defendendo E atacando bem, tá ligado? Parece, cara Que ele tá jogando No time dos advogados Contra a esposa Exato Parece isso, mano O cara tá dando a vida, velho Ai, ai Vamos lá, Camarões Eu empatei, né, também Você empatou E a gente perdeu, cara Só falta ficar em segundo Não Passou em primeiro Passou bem O Camarões foi muito bem também Foi muito bem também, cara Agora é o seguinte, velho A gente vai pegar quem Na próxima fase? O Uruguai Tem mais chance Tem mais chance Tem mais chance Se passar de Uruguai Eu venci aqui o nosso desafio Já acaba aqui, cara Mas acho que... Ó Simulada contra o Uruguai Vamos que vamos Vamos! Richard, você perdeu o pênalti Perdeu o pênalti Mas o Rodrigo, raio Conseguiu fazer no finalzinho da partida Pô, será que vem o Exxon? Vamos tentar, cara A gente vai pegar quem agora? Alemanha Alemanha, pô 7x1 Eu não sei se esse time tem qualidade pro Exxon Eu acho que não por causa do Cebolinha ali Mas... Ih, o Rodrigo tá coisado, velho Tá expulso Foi suspenso Foi suspenso Eu vou dar um autofix aqui Tá, beleza Vai, manda bala Vai Vai Isso, né, cara Os caras são bravos O time, o Werner Dois gols do Werner Tava na frente, tá? É, saímos com o Charles Dois do Pomme também Aí o Werner empatou O Miller virou O Pomme empatou E o Werner botou na frente a Alemanha Que jogo, hein, cara Que jogo, é Mas o desafio foi cumprido Consegui ganhar Não consigo ver quem vai ser campeão Mas que duelo, hein? Se pá, cara A gente ainda na final Contra a Alemanha ou Portugal Pode repetir a final Copa 1 no Brasil Que foi a Argentina e a Alemanha E a Alemanha Perfeito, cara Cara, foi um desafio muito da hora Infelizmente o Exa não veio Né? Mas, enfim, rapaziada O Mu levou aqui Vamos torcer o PQS Se vem na vida real Se não vem aqui Vem na vida real, né? É isso Tem que vir Ó, se inscreva no meu canal aí Pra galera ver os outros desafios A gente fez um monte de desafio O Mu fez um monte de conteúdo Do FIFA Copa do Mundo aqui E vai sair tudo lá no canal dele Então eu vou deixar o link Pra vocês irem lá É isso Tamo junto, rapaziada Falou E vai sair tudo lá no canal do Mundo aqui